Pai Celestial, que os céus sejam abertos agora, e chuvas de prosperidade caem sobre estas vidas, em nome de Jesus. Pai Celestial, que toda barreira, impedindo o avanço e o progresso desta vida, caiam por terra, em nome de Jesus. Pai Celestial, todo espírito demoníaco, satânico, diabólico, maldoso, que está lutando contra esta vida, e esta família, sejam queimados e torrados até as cinzas, em nome de Jesus. Pai Celestial, que toda força negativa, atrasando e puxando esta vida para trás e para baixo, que sejam cortados e desligados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito da morte, que está puxando esta vida, esta alma para a morte, seja derrotado e desligado, expulso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A tua vida, a partir de agora, recebe uma unção de autocura, em nome de Jesus. A tua vida, recebe a vida de Cristo agora, em nome de Jesus. Quem tem a vida de Cristo, tem a cura. Então, você que tem Jesus, tem a vida de Cristo. Então, receba a cura, em nome de Jesus. O câncer que existe no seu corpo, já não existe mais, em nome de Jesus. Os seus caminhos, serão caminhos de prosperidade, em nome de Jesus. As obras das suas mãos, trarão prosperidade, em nome de Jesus. Todos os seus planos, e os seus projetos, serão concluídos, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você colocar a mão, será de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Nenhum mal chegará à tua tenda, em nome de Jesus. Muitos cairão, mas você vai ficar de pé, em nome de Jesus. As bênçãos, as bênçãos de Deus, te enriquecerão, a partir de agora, em nome de Jesus. Este ano, é o seu ano de avanço, em nome de Jesus. Este ano, você vai gozar, da plenitude das bênçãos do Evangelho, de Jesus, em nome de Jesus. Este ano, é o ano que você vai alcançar, muito mais, do que o ano passado, em nome de Jesus. Este ano, você vai fazer mais, do que você fez, no ano passado, em nome de Jesus. A partir deste mês de fevereiro, o mês que tem menos dias, mas você vai ter mais alegria, de qualquer outro mês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mês de fevereiro, é o mês que tem menos dias, mas você vai receber mais bênçãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O mês de fevereiro, é o mais curto, mas a sua alegria, será mais longa, em nome de Jesus. O mês de fevereiro, é o mês mais curto, mas a tua prosperidade, será mais longa, em nome de Jesus. O mês de fevereiro, é o mês mais curto, mas Deus vai fazer você prosperar, como se fosse um mês normal, em nome de Jesus. A sua vida financeira, não vai cair, neste mês de fevereiro, em nome de Jesus. A sua vida sentimental, não será afetada, em nome de Jesus. Tudo que você fizer, no mês de fevereiro, vai ser de vitória, em nome de Jesus. Aonde você colocar as mãos, vai prosperar, em nome de Jesus. Que este mês de fevereiro, seja de vitória, em nome de Jesus. Que este mês de fevereiro, seja o mês da prosperidade, em nome de Jesus. Que este mês de fevereiro, seja o mês de portas abertas, em nome de Jesus. Que este mês de fevereiro, seja o mês que você vai fazer a diferença, em nome de Jesus. Que este mês de fevereiro, seja o mês em que os reis da terra, vão te reconhecer, em nome de Jesus. Que este mês de fevereiro, seja o mês em que os reis vão te servir, em nome de Jesus. Que este mês de fevereiro, seja o mês em que você vem dar mais testemunho de que todos os outros meses, em nome de Jesus. Legenda por Sônia Ruberti